A gente fazia um casal feliz Até que um dia as coisas mudaram Seu comportamento mudou bruscamente Línguas perigosas de envenenar Crises de ciúmes, guerras de palavras Não posso entender, me parece incrível E uma convivência de fazer inveja Em tão pouco tempo tornou-se impossível As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo? Se chego mais tarde, você faz perguntas Com tão agressivo, cheio de ciúme Com desconfiança cheira minha roupa Diz que está sentindo um outro perfume Se estamos na cama, viras para o canto Igual uma pedra sem nada sentir Acendo um cigarro pensando na vida Tão perto do amor e sem amor dormir As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo? Se lhe dou carinho, não me corresponde Se lhe dou carinho, não me corresponde